Marcos e Beluti! Marcos e Beluti 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 Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam São um porcento Quem tá feliz? Eu abro a porta e puxo a cadeira no jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando um pão de chocolate e cigarro O meu problema sempre foi até grande Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan O meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade Seu beijo e trato todas iguais Oh Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele porcento Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Mas aquele porcento É vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Que só que pelocento é lá Mas você, o de São Paulo, faz barulho Pois é O de Máscara, desculpas Isso não é legal pra uma mulher inteligente Um metro e setenta e três E por mais que esconda os seus anseios A deixa da flor a Deus derramente Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido E inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me namorar Tá quase fazendo as malas Vai tentar a vida e não ir embora Seria mais de novo Mas eu tô sabendo que você Só quer fugir com a gente Então vamos lá E então E foge na verdade Na felicidade E vai tentar te convencer Que acabou E vê se consegue Chegue esse seu caminho Deixa eu me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é Para de estar na trave com teu sentimento De Máscara, desculpas Especialmente Isso não é legal pra uma mulher inteligente Um metro e setenta e três Pois é Por mais que esconda os seus anseios Tá deixando a flor a Deus derramente Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido E o ouvido diz duvido E o ouvido E inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me namorar Que tá quase fazendo as malas Vai tentar a vida e não ir embora Sem errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer de mim E então Me foge da metade Na felicidade Vai tentar te convencer Que acabou E vê se consegue Chegue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é Até carlão está de olho Até carlão Pois é Você é formada, sabe tudo e o pouco mais E eu só toco violão E ainda moro com meus pais Você fala espanhol Itália, no inglês e francês Enquanto eu ainda Cobre de um grande amor Mas olha só que o amor é capaz de fazer perder Limar as iguais Limar as iguais com o milagre É verdade, senhora? Eu quero Despera Vocês não tinham trabalho hoje, não? Eu quero Meu Deus Me ame I love you Te amo Please, por favor, me sigo Me ame Me ame como eu amo tu Oh, 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 oh Obrigado Obrigado, gente Obrigado, gente A gente vai cantar uma música pra vocês agora Que tá entre as músicas mais tocadas do ano Single de platina duplo na internet E mais... E, aliás, quase 90 milhões de acessos no YouTube já É isso aí Pela primeira vez na U de São Paulo essa música Eu acho que é O senhor foi do mundo Pra vocês Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco boas Com beijos que não tem gosto de beijo Ai, lembrou de mim, não teve jeito Ai, lembrou de mim, não teve jeito Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco boas Com beijos que não tem gosto de beijo Ai, lembrou de mim, não teve jeito Ai, lembrou de mim, não teve jeito Beijo uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Beijo uma boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Quem souber cantar essa junto com a gente O nome dessa é mentirosa É pra todas as mulheres Tá espalhando pra galera Que tudo acabou Que foi tempo perdido A história que a gente me deu A idade pra todo E você que terminou Quem terminou fui eu A louva todo mundo Que não sou mais nada Mas o mesmo dia Me liga de madrugada Tá passando plantão Mais uma louva Vai, vai, vai A raqueira Fofoqueira Você fica tirando O meu pai A cara se achando Mentirosa A raqueira Foi você que deu Fofoqueira Mentirosa A raqueira Fofoqueira Você fica tirando O meu pai E a cara se achando Mentirosa A raqueira Foi você que deu Mentirosa Mentirosa É meu parceiro Joga a mão assim Joga a mão Vem E assim do santo Com esse nariz Enfinado É isso chegar A sua cobertura É confluada Não pode serenada Pra viver Eu nasci Pra ganhar Meu bem O mais engraçado É que eu sei Que quando eu venho Não vai desgudar De mim Ficar de marrinha Se entrega De vez Que eu vou Te fazer feliz Se eu te pegar Sei que vai brincar Mas eu vou Colocar você No seu lugar Vai, vai 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 Será que tá A gente sempre Fica junto Toma pra nós Vai O pessoal até comenta Mas o que é que tem A gente sempre Fica junto A gente sem saber Só que essas brincadeiras Me fizeram Um dia Entender Que de tanta Vem que ajudo Eu não Será que vai Rolar Pra gente ficar Será, será Eu quero Será que vai Rolar Pra gente ficar Será, será Eu quero Eu quero Eu quero Também Quem sabe Cantar A galera Não sou De ladra O corpo Pede Eu vou Obedecer É meu instinto Tudo Que sinto Eu vou Buscar O que dá pra Fazer Após De momento Não vou Em ter Que Perceber No ar São Paulo Vem com a gente Então Vai 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 Te pego Te abraço Te beijo Na dor Você Segurando Me diz Não se é bom É ter tudo No seu tempo Tudo No certo momento Se me controla Te pego Te abraço Te beijo Na boca Você Segurando Me diz Não se é bom É ter tudo No seu tempo Tudo No certo momento De todas as loucuras Que eu fiz Na minha vida Foi deixar você Você Bem que avisou E o povo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se amou Já faz muito tempo Que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora Tô que não é melhor Solidão Que eu sigo Perdoa E a minha consciência Me faz ver E eu Daquele dia Perdoa Perdoa Eu quero ouvir Perdoa 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 Não dá mais pra me ver assim Perdoa 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 De todas as loucuras Que eu fiz Na minha vida A maior Foi deixar Você Descansar Sozinho nesse quarto Tentei refletir Mergulhei bem fundo No meu coração Quis me conhecer Mas eu me perdi Nada entendi Foi tudo em mão A gente fez de tudo Eu mudei demais O tempo passou E a mim ficou pra trás Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Ninguém pra eu cair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão É dupla solidão Cadê o garulho? Obrigado São Paulo Meus pés estão Pulando calçadas Pulando as divisões Das calçadas Dois pés sozinhos E uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles tropezarem você Você me beijou E eu voltei do espaço Com poeira da lua Nos sapatos Você me beijou E eu voltei do espaço Com poeira da lua Nos sapatos Vai Os pés estão Pulando calçadas Pulando as divisões Das calçadas L, K, K Que abenço o vídeo pra vocês Dois pés sozinhos Poeira da lua Dois pés chutando latas Aí eles tropezarem você Eles tropezarem você Você me beijou E eu voltei do espaço Com poeira da lua Nos sapatos Você me beijou E eu voltei do espaço Com poeira da lua Nos sapatos Só vocês Quase Quase Com poeira da lua Nos sapatos Mas você me beijou Mas você me beijou E eu voltei do espaço Com poeira da lua Nos sapatos Com poeira da lua Com poeira da lua Com poeira da lua Nos sapatos Obrigado 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 Com poeira da lua Com poeira da lua Com poeira da lua Que escrevia Eu te amo Com poeira da lua Com poeira da lua Com poeira da lua Aquele cara que te deu Guarda-chuva Com poeira da lua Com poeira da lua Aquelas flores que deixavam num portal Que sempre vinha assinado Num cartão Amor, amor, amor Amor, amor, amor Escreve a eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o bar da chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas dores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Amor, amor, amor Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar quem eu era Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu vi o mundo Eu vi o mundo Eu vi o mundo Eu vi o mundo Nesse refrão Vocês vão cantar Solta a voz, vai Eu vi o mundo Obrigado, 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 São Paulo Obrigado Obrigado Vamos puxar uns modão então Pra galera cantar com a gente Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite a pesadela em sua cama Tá dando um problema aqui Você foi na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido de amor Vai acabar, vai acabar Vai acabar Você beida, mas sem sono se levantar Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por um dor Acha aí Pode jogar, pode, vai Quando se esquece e rasga Não se avisa Nem esqueceu Nem esqueceu Não chora Nem rola Olha as coisas aí Se ainda perde o sono É que ainda Me ama Você pode encontrar Muitos amores Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai chamar O Deus Você pode provar No final do show Nós vamos pegar pra tirar No final do show A gente pega Mas vamos tirar Mas sei que você vai lembrar Você e o outro te tornar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E eu vou ficar Eu vou ficar Sala de baixa Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho te verá Usar que no seu telefone Você vai verá Você vai ver Quero te abraçar Quero te abraçar Loucamente Olhar dentro dos teus olhos O tempo passa O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai eu sonhei Nas notas vagas O tempo passa Por favor Também Que ninguém vai dar O tempo até Tentei te esquecer Eu busco Que ninguém vai dar Depois que eu busco Mais forte Que esse amor Ó minha paixão Por mais que eu queira disfarçar o óbvio O meu coração deve acertar Mas o tempo eu não esqueço de amar Mas o tempo eu não esqueço de Agora, a gente ama Pera, aqui pegou no susto, né? No susto não, no susto não, vai Pepeu vai soltar a voz agora, como nunca É sua hora, Pepeu Passou o tempo eu não esqueço de Amar Excelente, meu parceiro Ele meteu um Bruno, velho Joga, joga as duas mãos pro céu O tempo vai O tempo vem, a vida passa E eu sem ninguém Solta a mão de tomar! Cadê você? É a luz! Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? De novo então, vamos lá! Vocês aqui de novo, hein? Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê? De novo, vem! E quem gostar faz barulho Vou tirar daqui a pouco Um abraço pro meu querido parceiro Sagate do Street Fighter tá aqui também Grande Sagate A gente vai cantar algumas músicas De artistas que são amigos, parceiros da gente Artistas que a gente gosta Músicas que a gente gosta Essas músicas não são nossas Mas são da nossa música setaneja O que temos pra hoje é saudade E qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas de um calor Neste nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos eu vou me chamando pra brigar Finalmente, zero, quatro, vai, vai Se a gente ficar junto ao dar um tempo Mesmo assim, eu te espero, espero Oh, 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 oh Se a gente ficar, meu amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Projeto, alô, pessoal, dor, terra Oh, 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 oh Se a gente ficar, meu amor Se a gente ficar junto ao dar um tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se a gente ficar, meu amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto O que temos pra hoje é Marcos e Beluti em São Paulo Lá em lixos onde saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E por esse caminho, eu sei de qual Se eu não me engano agora, vai O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se não é minha doença em você E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado, deixa agora Deixa 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 mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quem tá feliz? E quando se der conta, já passou Quando um olhar pra trás, já foi embora Oi, tudo bem? Fico bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô aqui de você Se não tiver, você vai ter que ficar Eu vim acabar Com o excesso Tentinha de paladar E dar outro gozo pra ela Um pouquinho de cachaça Vai namorar Você vai casar também Como eu me vejo Meu coração é um beijo Vai namorar comigo assim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com o comunhão Eu voltei Teu coração é um beijo Meu Deus Vai namorar comigo assim Vai namorar comigo assim Vai namorar comigo assim Se reclamar Com o comunhão de bens Vai namorar comigo assim Vai namorar comigo assim Vai namorar comigo assim Se reclamar Você vai casar também Com o comunhão de bens Meu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo assim Eu não te vejo O relógio com as horas Enquanto eu conto os seus perguns Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto mudei Eu tô ficando doido Só de imaginar Que já pensou Alô Vitória Espírito Santo A TV no grupo mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Oh, oh, oh Que já pensou O acondicionado no 15 E a gente suando A TV no grupo mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Se para o despoio Se para o despoio O que é que cê tá esperando Oi, eu te dei tanto Pra você passar por casa Hoje à noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém Que eu sinto saudades Não, é verdade Eu e você nada a ver O que é que meu bem Te perguntou no seu cabelo O que reclamas No meu espelho Querendo saber de você Que dia a gente vai ser Eu juro que A pouco me importa Se eu passo toda hora Na sua porta Meu caro Que se apaixonou na porta É O meu barco Que ficou emocionado Travesseiro dependente Viciado e moço Não sou eu Meu lindo sol Te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra nós dois É É Não sou eu O meu barco Que ficou emocionado Travesseiro dependente Viciado em você Não sou eu Meu lindo sol Te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois Obrigado, obrigado, obrigado Gente Quero cantar uma música hoje pra vocês Diferente do que eu canto nos shows Por uma ocasião Muito bacana Quem é que foi Ou quarta ou quinta-feira No show do Bruno Mars Aqui no Brasil Pra quem não sabe A gente tá com o nosso parceiro aqui O nosso amigo que é o Pepeu Pepeu da Move É um dos responsáveis Por trazer o Bruno Mars pro Brasil Pra fazer os shows no Rio e em São Paulo Esse cara que traz Todos os grandes shows Do mundo Aqui pro Brasil É esse cara aqui Que é o Pepeu da Move E aí ele falou assim Eu dei três opções de músicas pra ele escolher Ele não escolheu nenhuma pra eu cantar Ele pediu pra eu cantar Bruno Mars Pra me foder mesmo Então eu vou cantar uma música Em homenagem ao meu parceiro Pepeu E a esses shows que o Bruno Mars fez no Brasil Nós fomos ontem E foram maravilhosos O cara é um showman O cara é Um dos melhores do mundo hoje Se não o melhor Vou fazer um por cento Do que ele faz Vamos lá E vou ler porque eu não lembro Sem bad But I feel just a little bit bigger now Our songs on the radio But it is some the same When our friends talk about you What it does It just tears me down As my heart so breaks a little When I hear your names And all your songs like Ooh, ooh, ooh Too young, too dumb To realize But I should've popped your power And held your hand Should've given all my hours When I'm in the chase Take care of every party Cause all they wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Oh, ooh, ooh My pride, my ego, my need is my selfish ways Cause good, strong woman like you Don't walk out my life Now I never, never, never get you clear to miss a man Oh, ooh And I ask you every time I close my eyes Need all your songs like Ooh, ooh, ooh Too young, too dumb To realize And all I should've popped your flowers When I had your hand Should've given all my hours When I had the chase Take care of every party Cause all they wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man I'll throw it out I'll be the first to say that I'll just run Oh, I know your problem, not too late To try and have a problem Just for my mistakes But I just want you to know I hope you'll bust you flowers I hope you hold your hand Give you all these hours When you have the chase Take it to every party Cause I remember how much I love today Do one of the things that should've done When I was a man Do one of the things that should've done When I was a man É, 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 é Amém. Não tem onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Joga as duas mãos, vem Canta o refrão Oh, cala Eu te amei Como jamais Uma outra vez Vai te amar Antes que o sol desce a corda Eu te amei Oh, cala Eu te amei Oh, cala Eu te amei Oh, cala E quem gosta faz barulho Eu te amei 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 Você marcou a minha vida Eu te amei 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 aqui da Uds, todos os patrocinadores presentes, a equipe Elo que tá aí presente também, e a galera do site Terra, que tá transmitindo o nosso show hoje ao vivo, lá pro site Terra, muito obrigado, toda a galera do Terra aí que tá transmitindo ao vivo, também o nosso parceiro Pepeu, que veio aqui hoje e curtiu o nosso show, do sócio da maior empresa, que traz shows internacionais, que é a Moving Concert, trouxe todos os shows internacionais aí que vocês assistiram aqui pro Brasil, Pepeu, parceiraço da gente, e eu quero agradecer a ele que tem sido maravilhoso em nossas vidas, se você quer ser feliz, põe esse cara dentro do seu coração, muito obrigado Jesus por tudo, eu lembrei de uma parada agora, amanhã, acho que deve ser duas e pouquinho, é isso? Amanhã nós vamos estar no programa Estrelas com a Angélica, é, quem tiver em casa de boa, sintoniza lá na Rede Globo, fazendo o pastel, a gente vai estar fritando o pastel com a Angélica, e era pra estar vocês lá aí, mas nós mais comemos do que fizemos, o nosso pastel é uma bosta, o nosso show está acabando, vamos fazer, mostrar umas músicas do nosso CD, acredite pra galera, que não conhece ou que conhece pra curtir com a gente, vamos lá, só, espera um minutinho que a pessoa vai ouvir aqui o começo do Chuck Norris, vai. Nossos corações partidos podem se encaixar, deixe seu sorriso aberto que eu quero entrar em tchau, tchau passado e bem futuro, pula pra minha vida que eu te seguro, Felipe Ciano e Maripal Vem que eu junto todos os pedaços do seu coração, quero aqueles seus sorrisos agentes, que eu quero entrar em tchau, tchau passado e bem futuro, pula pra minha vida que eu te seguro, nossos corações partidos podem se encaixar, deixe seu sorriso aberto que eu quero entrar em tchau, tchau passado e bem futuro, pula pra minha vida que eu te seguro, nossos corações partidos podem se encaixar, deixe seu sorriso aberto que eu quero entrar em tchau, tchau passado e bem futuro, pula pra minha vida que eu te seguro, 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 p Que eu agora não passasse Que as nove eu não trabalhasse Só hoje Então tem louvice As dessas contas não fecharem o papel Se no final do período Se tivesse tudo errado Eu só tivesse por você E é só disso que eu preciso Me perder no seu sorriso E se a vida não Não tem pra que viver Não tem pra que viver E é só disso que eu preciso Me perder no seu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver Não tem pra que viver No máximo terça-feira No máximo às onze e meia Já fico com o seu an... Alô, pó! Já sei que vem a sua ligação É que na sua ligação Teu nome é urgência E você me procura só na hora Na carência E já passou da hora De ouvir a preferência Teu nome é urgência E você me procura só na hora Diz o jeito que você viciou Só liga pra mim Só o seu disco Diz o jeito que você viciou Só o seu disco Diz o jeito que você viciou Só liga pra mim Só o seu disco Diz o jeito que você viciou Só liga pra mim Eu tava pronto pra dormir De pijama e tudo Deitado pensando em ti Quando os vagabundo Esportaram o sapi pra mim Se derruma e desce Hoje vai ter open bar Aí eles jogaram baixo Sabe que era bem que o caixa Só saiu do espaço Pode cair o esqui Puxar no meu braço Pelação de paz Eu me senti com o moleque Só que alguém filmou E mandou pro meu amor É bichinha Só que alguém filmou E mandou pro meu amor Foi a tua mãe que me chamou Te juro não cria aí Aquele tembinho É que eu não sou de por você Mas me conta meu Se ela vem lá e passa por baixo de mim Foi a tua mãe que me chamou Te juro não cria aí Aquele tembinho É que eu não sou de por você Mas me conta meu Se ela vem lá e passa por baixo de mim É que eu não sou de por você É que eu não sou de por você É que eu não sou de por você Mas me conta meu Mas me conta meu É que eu não tô com o valve de mim É que eu não sou de por você Me conta meu Aquele tembinho E eu não sou de por você É que eu não sou de por você O veículo não cria aí É que eu não sou de por você O nosso show está acabando, mas ainda falta Meu parceiro, meu parceiro Me dá um mi maior aí Que tom que é a porra do passarinho foboqueiro lá, é? Passarinho Faz um sol É Voa E conta pra ela que eu não tenho outra pessoa Voa 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 Me dá essa força, vai Convence essa moça Voa E traz o meu amor ligeiro Seu passarinho foboqueiro E traz o meu amor ligeiro Seu passarinho foboqueiro Já se foram 83 fotos já Um book já, ué Solteiro apaixonado Ó, já vem o Brasil Hã? Mais uma vez Apaixonado Esse é meu defeito Não consigo viver Sem o amor no peito Porque eu não tenho vocação É dormir sozinho Eu sou o povo, balada na descreza saideira Mas quando eu tô com ela assim, nem a sexta-feira Eu tentei ser santinho, todo mundo acha errado Quem vê cara de santinho? Se for ao estrelas Vem, vem, vem Eu tô solteiro apaixonado Nem tô livre, nem tô amarrado Sentido, errado, sentido, cagado Aproveita essa música e manda um abraço pro meu amigo Pinho do Cafá gestando, alô Pinho Alô, Gustavo, começa a ver a madrugada Mais uma vez apaixonado, esse é meu defeito Não consigo viver sem o amor do peito Eu não tenho vocação pra dormir só do senhor Tô louco, pulo, amado, não despeço sair dele Mas quando eu tô com ela, sirem e acertam bem Eu tenho que ser sentido, todo mundo acha errado Não é coração Vai, vai, vai Nem tô livre, nem tô amarrado Sentido, errado, sentido, cagado Eu vou solteiro apaixonado Nem tô livre, nem tô amarrado Sentido, santinho Tô muito bem, oh, cantado Tô muito bem Tô louco, pulo, amarrado, sirem e acertam bem Mas quando eu tô com ela, sirem e acertam bem Eu tenho que ser sentido, todo mundo acha errado Nem ver cara, nem santinho Não ver coração, safado Eu tô solteiro apaixonado Nem tô livre, nem tô amarrado Sentido, errado, sentido, danado Tô muito bem, tô brincado Eu sou solteiro apaixonado Nem tô livre, nem tô amarrado Sentido, santinho Tô muito bem, oh, cantado Tô muito bem, oh, cantado Simbora, São Paulo Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema é sempre Foda Tô muito bem, beberes Vamos pegar uma praia, meu saudade E o seu beijo, tradutor Brasil Segura Tô namorando todo mundo 99% do ano, perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safadinha, mas nação Tô namorando todo mundo E 99% do ano, perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento Safado e elas gostam São porcento Quem é que tá feliz? A Yuris Melhor coisa do mundo que amanhã é sábado É sábado, gente Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi bem grande Eu ligo no outro dia Dorme o bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia, meu saudade Seu beijo, tradutor Brasil Mas não tem porcento Ai, tô namorando todo mundo 99% do ano, perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento Safadinha, tô namorando todo mundo 99% do ano, perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento Vem, 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 vem Tô namorando todo mundo O quê? Mas aquele você é vagabundo, safadão Eu tô namorando todo mundo 99% mais Mas aquele você é vagabundo Aquele você é vagabundo, safadão São você Elas forçam E elas noção São Paulo Faz barulho Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Tudo sai, você já foi? É? Me liga e volte a dormir Depois Tá de barba, né? Tá de barba Por quê? Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria pédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunares E se eu tivesse agora a beberes Poderia estar agora no hotel Mil mil e estrelas São muitas câmeras no Brasil Parece um telejornal Mas eu Eu Estar aqui Estar aqui Se for recheio de Deus É teu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, tá com voz de sono Foi mal se te acolher São Paulo, muito obrigado pela presença Pelo carinho de vocês Mais uma vez aqui Aqui Já tirei 29 votos aí Apresentar nossa barra pra vocês A guitarra Dani do Fó Guitarra Dani do Fó Tá de barco Contra baixo Leandro Madeira Bateria Luizinho Moraes Teclado Jefferson Roses Sanfona e Futote Nossa produção trabalhando com a gente Pessoal aqui no palco Nós estamos na frente Beberes, alô Bitinho Beberes, é nós Nosso parceiro é do Cafá Gestandos É nós Cafá Gestandos O Gustavão da Nazaré Amaga também Tá presente O Nazaré tá aí também Nazaré Amaga, um abraço Nossos familiares presentes Pessoal da Calde Nosso grande parceiro Huck Magrelo também Presente ali Alô Dógris, alô Dógris, alô Dógris, tamo junto Dógris também Obrigado São Paulo, bom final de semana pra vocês Tchau 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 Alô Marcão, te pego no fogo Não vale duas, né? Pate que entrega pro Felipe Você vai pra mais lá Segura um pouquinho, segura um pouquinho Essa rosa eu vou levar pra casa Porque hoje no dia 25 de novembro Eu comemoro três anos de casado Mais um ano disso E hoje não vai ter SS Porque ela já viajou Pra quem não sabe, SS é sexo selvagem Mas amanhã tem Tranquilo Valeu, gente! Te perdoa E só mais uma coisa pra vocês Só mais uma coisa Vai, Corinthians! Tchau 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 Eu não vou fazer Eu não vou fazer Aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anos Perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam São por cento Quem tá feliz hoje? Bom demais aqui com vocês Mais uma vez aqui na Rússia